Vamos falar de um enxame de abelhas que se instalou na estátua do senador Rami Stebit na praça Rami Stebit e a Defesa Civil interditou parte da praça. A Ana Cristina Santos esteve por lá e acompanhou a situação. Pois é, na tarde desta quarta-feira a Defesa Civil interditou parte da praça do senador Rami Stebit devido a esse enxame de abelhas aqui na estátua do saudoso senador Rami Stebit. Vou conversar com o João Luiz da Defesa Civil. João, fala pra gente um pouquinho por que dessa medida. É porque há uma situação de risco, né? As abelhas ferruam nessa fase que elas estão mudando de lugar e a praça é frequentada por muita gente. Nós temos homens, mulheres, idosos, crianças aqui e as pessoas não estavam percebendo o risco das abelhas. Então nós isolamos a área, estamos aqui dando monitoramento esperando os técnicos chegarem para tentar retirar o enxame. O que a gente vê é que essas abelhas estão entrando na estátua. Parece que a estátua tem alguns furos feitos por vândalos. E se elas estiverem lá dentro vai dar um pouquinho mais de trabalho para tirar, mas é possível tirar, sim. E essas abelhas, elas são perigosas? São, são abelhas. A gente costuma chamar de abelhas Europa, elas ferruam. E quem é alérgico corre o risco de sofrer choque anafilático. Vocês já encontraram outras situações assim na cidade, João? Ah, sim. Nós temos bastante situações assim. A cidade está se tornando um polo de criação de abelhas, né? E isso é natural acontecer. Elas saem mesmo, se multiplicam e saem mudando, procurando para outros habitats. É importante quando as pessoas verem isso não se aproximar, né? Não, não se aproxime. Chama o corpo bombeiro, chama a defesa civil ou um profissional técnico na área de apicultura para retirar. Se for possível, retirar. Há situações que não dá para retirar gás de postes de energia e elas são, infelizmente, têm que ser eliminadas. Está aí o coordenador de defesa civil, né? Explicando para a gente sobre essa situação. Lembrando que não é a primeira vez que isso acontece. A gente já relatou em outras ocasiões, inclusive um morador do bairro Santa Luzia, que foi atacado por várias abelhas. Então, esta é a orientação da defesa civil do Corpo de Bombeiros para que as pessoas não mexam com essas abelhas. Não se aproximem próximo ao local que elas estão. Eu volto aos estúdios.